Esse é de luxo, é o garizinho E se você não for, só você não vá Se você não for, só você Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Vai, 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 vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Paredão, poliada Paredão, paraíso, outras flores Alô, céu, tá do Rio, eu gosto, tá tamo junto É o chucimento, vai acordes, estoura o garizinho E chega o final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que seu troço não quer ir Os passagens já tão todos esperando Tá que pariu, doido, olha os árvores tá bombando E olha todo mundo já caiu na fulera Já teu cachorro lá de casa já caiu na sacanagem Se você não for, só você não vá Se você não for, só você não vai Vai, vai, vai Eu vou, tu vai, eu vou Vai, 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 vai Eu vou, tu vai, eu vou Eu vou, tu vai, eu vou Vai, 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 vai Eu vou, tu vai, eu vou A YL Produções Johnny Spooners O melhor do Brasil E chega o final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que seu trouxe não quer ir Os passos já tão todos esperando Tá que pariu doido, olha os lábios tá bombando E olha todo mundo já caiu na fuleira Já toca show lá de casa, já caiu na sacanagem Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Vai, 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 vai Eu vou, tu vai, eu vou Vai, 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 vai Eu vou, tu vai, eu vou Vai, 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 vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Teja Juliana, corretores de imóveis Márcio e Messa, corretores de imóveis Alô, parque do Sorói, esconde o do Jarzim Estoura o garizinho